Quinta parte, Léo Magalhães. Com as canções de sucesso desse trabalho que foi feito e foi lançado aí, que criou um relativo sucesso, o Léo viajou pelos quatro cantos do país mostrando o seu trabalho de forma dedicada e eficaz, sendo prestigiado por todos os públicos que iam se multiplicando a cada dia, dia após dia. Em seu CD com repertório de homenagem ao forró nordestino, o sucesso do cantor se juntou à empresa LB Produções Artísticas, de Luciano Bonfim, que o consagrou como a marca inquestionável do mais novo fenômeno da música popular. Vivendo nos melhores momentos da sua vida profissional, Léo lançou seu quinto CD com o título Arrastando Multidões, que foi o volume 5, que consolidou de uma vez por todas o cantor no seu país, sendo tocado e divulgado em todos os estados brasileiros. A frase, a frase, o artista vai onde o povo está, foi aí, vivida por Léo Magalhães, em canções como Fui Homem Demais, A Carta, Guarda-chuva, Amor de Novela, Inventando Paixão, Presente de Deus e Locutor. Essa foi aqui a quinta parte da trajetória do cantor Léo Magalhães. E voltamos logo com mais coisas, porque por aqui estamos conectados sempre nas boas músicas e nos bons momentos. E você, curte Léo Magalhães, curtiu bastante? Comenta aqui nos comentários. Um abraço a todos. Já falei pra você.